O caso de hoje é um caso em que eu fiquei muito fissurada, porque eu tava viajando agora em Gênova, nessa cidade na Itália. É a cidade do meu marido, e eu fiquei muito curiosa, porque todo mundo fala desse caso. É o caso, é um dos serial killers mais famosos da Itália, e ele também é conhecido como o monstro da Ligúria, ou o assassino dos trens. Então, teve uma época ali na Itália, quando ele tava, né, fazendo o que ele tava fazendo, né, que ele tava aterrorizando, né, o pessoal que andava de trem e tudo mais, porque todo dia eles tinham medo de encontrarem esse monstro da Ligúria. E, até hoje, é uma representação, ele é muito forte, você fala sobre ele na cidade, em Gênova, todo mundo se lembra, todo mundo fala, quando você pergunta de serial killers, é a primeira coisa que vem, eles sempre falam sobre isso, e eu fiquei muito curiosa e resolvi trazer pra vocês esse caso hoje. Então, vamos trazer um caso aqui que eu acho que nenhum outro podcast no Brasil eu escutei falar. Eu acho que Estados Unidos também tem pouquíssimos, então é um caso, assim, bem único no Brasil. Aqui é a Erika Miranda e esse é o podcast Casas Reais. Todas as semanas eu trago nas quartas-feiras um episódio novo, e pra quem não me conhece, meu Instagram é arroba erikaconcá mirandas, com S no final, e por lá eu tô sempre de olho nas mensagens que vocês me mandam, nas sugestões, então, se você tá assistindo esse episódio, posta nos seus stories e me marca, que eu sempre fico de olho no que vocês postam e tudo mais, e é muito importante pra mim também. E se você quiser dar uma sugestão de caso, vai lá no site www.casasreaispodcast.com.br que por lá a gente posta bastante coisa e também tem como mandar uma sugestão de caso. Então, também tem vários outros links aqui na descrição, como membros e várias outras coisas, mas vamos pro episódio de hoje. Então, esse é o caso do oronato bilântia. Donato Walter Bilântia nasceu no dia 10 de julho de 1951 em Potenza, que é uma província da Itália, e fica na região da Basilicata, uma região bem pequena e que fica no sul, na parte de baixo ali da bota, que é como eles chamam a Itália, que seria uma bota. Em 1955, quando ele tinha os seus 4 anos, uma criança pequena, a família dele se mudou dessa província de Potenza pra região mais ao norte, que são as áreas ali economicamente mais desenvolvidas da Itália e também culturalmente, são áreas da Itália mais ricas, que é o norte, comparado com o sul, e primeiro eles foram ali pra Piemonte e depois eles se mudaram pra Ligúria. Só pra vocês saberem, a Ligúria fica mais pro noroeste e tem como capital a Gênova, a cidade de Gênova, que foi a cidade onde a família Bilântia passou a morar. Essa cidade é bem bonita e é um ponto turístico muito legal, muito interessante, com muita história, porque era uma das cidades mais importantes ali no início da navegação europeia, quando começaram a descobrir outro continente e tal. E o porto de Gênova é muito importante. Inclusive, gente, sabe quem é genovez? O Cristóvão Colombo. Sim, Cristóvão Colombo é genovez. Outra coisa que é interessante, o pesto, o pesto é genovez. Aquele molho que a gente bota nas pastas é genovez. Então, uma cidade que era uma das cidades mais importantes da Europa sei lá, em 1600, 1500, sabe? Quando realmente os portos marítimos, para poder fazer grandes navegações, Cristóvão Colombo e tudo mais, era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E também é um ponto turístico muito interessante. Também tem praias legais, porque é banhada pelo Mediterrâneo. Nessa época, a família era composta pelo donato, pela mãe, que era uma dona de casa, e pelo pai, que era um funcionário público e também um irmão mais velho, o Michele Bilanti. Esse período ali foi bem complicado na vida do donato, porque ele próprio chamava a infância de inferno, porque as relações ali com os familiares não eram saudáveis. Como, por exemplo, quando ele era pequeno, o donato, ele molhava a cama todas as vezes, né? Muitas vezes ali por semana. E isso continuou até ele completar mais ou menos 12 anos. E quando isso acontecia, a mãe colocava o colchão molhado na varanda para que todos os vizinhos vissem que o donato tinha feito xixi na cama. Né? Tadinho. muito vergonhoso, né? E algumas coisas pequenas, né? Mas que vale a pena notar é como, por exemplo, o xixi na cama. A gente percebe ali que o donato estava apresentando algumas coisas diferentes que são comuns em crianças, mas não em adolescentes, na fase de pré-adolescência, né? Ele já não estava se sentindo seguro ali de alguma maneira, né? Em casa, dormindo, enfim. A vida em casa, como ele mesmo falou, parecia ser um inferno e era cheia de brigas com o pai, o donato sofria castigos e a maneira que os pais lidavam com essa insegurança dele era usando a humilhação. E não parava por aí, tá? As fontes ainda afirmam que uma vez, quando o donato estava ali de noite colocando seu pijama para dormir, uma tia fez questão de tirar a roupa do donato e mostrar o menino as partes íntimas dele para a prima, né? Para as primas que estavam ali fazendo uma zoeira dele porque ele aparentemente tinha uma região íntima um pouco desenvolvida para a idade dele. Enfim, uma coisa um pouco sem graça para fazer com um pré-adolescente, um jovem, né? Que ainda nem entende direito o que aquilo significa. E quando o donato chegou na adolescência, ele decidiu que queria ser chamado de Walter. E desde esse período ali a vida dele começou a ficar um pouco mais complicada. Ele começou a roubar, começou a apostar muito e também passou várias vezes pela cadeia. Em 1966, por exemplo, quando o donato tinha 15 anos, ele roubou uma scooter. Sabe aquelas motos que não são tão potentes? Não tem um motor tão potente? É chamada de uma scooter, né? Então ele foi preso, mas ele foi solto logo em seguida porque era menor de idade e era considerado ali pelas autoridades que ele ainda não tinha maturidade suficiente para poder distinguir o que era certo do que era errado. Alguns anos depois, em 71, já com seus 20 anos, ele roubou um caminhão carregado com doces de Natal. Ele tentou revender esses doces por debaixo dos panos ali na frente de um supermercado da cidade, mas foi identificado e preso. E de novo, o donato foi solto em seguida. Três anos depois, em 74, ele foi preso por porte ilegal de arma. Isso aconteceu em Como, que é uma comuna italiana da região de Lombardia. É tipo perto do lago de Como, né? Lake de Como. Então é essa região ali muito bonita também da Itália. Em 1978, o donato acabou na cadeia mais uma vez por uma sequência de assaltos. E dessa vez foi na França, que pra quem não sabe, a França tá bem perto ali do norte da Itália, que era essa região que ele morava ali na Ligúria e tal. E, enfim, ele foi condenado a dois anos e seis meses, mas ele acabou saindo seis meses mais cedo porque ele mostrou bom comportamento. Gente, e os casos continuavam, né? Principalmente porque ele conseguia se safar na maioria deles e aí ele não parava, né? Durante os anos, o donato cumpriu várias penas na Itália e na França, principalmente por roubo e assalto à mão armada. Um outro ponto ali que marcou a vida dele aconteceu em 11 de novembro de 87. O irmão mais velho dele, o Michele, decidiu acabar, né? Com tudo, né? Ele se jogou junto com o seu filhinho de quatro anos, Davi, debaixo de um trem perto da estação de Genova, Pegli. E ele fez isso porque a esposa dele, a Ornella Cocorocchio, de 29 anos, queria se separar. E isso fez o marido ali, o irmão dele, o Michele, entrar em desespero. Gente, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu falo acabar com tudo. E muitas pessoas vêm depois nos comentários e dizem, ai, que chato você ficar usando outras palavras pra poder falar sobre essas coisas. Gente, eu sou criadora de conteúdo, tá? Isso aqui que eu faço e falo são horas, tipo, da minha vida. E se eu não tento ajustar pra que isso monetize no YouTube ou que monetize no Spotify, como é que vocês acham que eu vou conseguir continuar trazendo as coisas aqui? Ué? Algumas fontes afirmam que depois disso que aconteceu com o irmão do Donato, com o Michele, dele ter acabado ali com tudo, um ódio muito forte começou a crescer dentro do Donato, Bilante, né? Então, começou ali uma saga de acontecimentos na vida de Donato. As coisas começaram a piorar dez anos depois, em 15 de outubro de 1997. O Donato, ele tinha vício em apostas e ele costumava frequentar muitos cassinos, como, por exemplo, o Saint Vincent e o Saint-Ré. Ele andava com vários criminosos, muitas figuras ali do submundo de Gênova e era um daqueles jogadores viciados que numa noite ganha muitas liras. Gente, eu tô falando lira porque ela era a moeda italiana entre 1861 e 2002, antes do euro começar a circular na Itália, tá? Enfim, então ali ele ganhava várias liras em uma noite e aí, depois de ganhar muito dinheiro, ele ia lá e desperdiçava tudo. E ele voltava pro cassino na noite seguinte pra apostar de novo. Normalmente é assim, né, gente? Ele e um amigo próximo, Maurizio Parentes, eles tinham o costume de jogar juntos. Então, numa noite, o Donato ouviu por acaso esse amigo, né, esse amigo, se gabando com outro homem, o Giorgio Centanaro. Aparentemente, esses dois ali controlavam o cassino e durante essa conversa que o Donato ouviu, ele entendeu que os dois tinham traído ele, criando um jogo fraudulento pra poder fazer ele perder dinheiro. Se eles enganaram mesmo o Donato, a gente não tem certeza, mas o Donato acreditava naquilo. Então, no dia 16 de outubro de 97, o corpo de Giorgio Centanaro, um desses caras, né, ele foi encontrado sem vida no apartamento dele mesmo em Gênova. O Centanaro tinha 58 anos, também apostava muito e a morte dele foi dada pelas autoridades como se tivesse acontecido por causas naturais. Em teoria, teria sido um infarto. mas o que aconteceu na verdade foi, na noite anterior, o Donato seguiu o Centanaro até o apartamento dele. Donato conhecia bem esse amigo, então ele sabia onde ele morava e esperou ali por perto, nas proximidades, até umas duas horas da manhã. Quando o Centanaro estava chegando em casa, fechando a porta, o Donato deu um jeito de se enfiar junto, né, entrando ali com ele. Já se conheciam os dois, não teve nenhum tipo de susto, né, de tipo, Ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Então o Donato, ele tava armado naquele momento, mas ele não usou a arma, porque ele teve receio que ia fazer muito barulho e que fosse chamar a atenção. Então depois de entrar no apartamento, o Donato prendeu o Centanaro com fita adesiva e em seguida sufocou ele com um travesseiro. Anos depois, o Donato alegou que o seu único objetivo naquele dia era tirar a vida do Centanaro. Ele disse que era mais ou menos em torno de 500 mil libras em jogo, mas o Donato não queria o dinheiro de volta, ele queria mesmo era tirar a vida dele. Bom, quando o Donato já tinha conseguido o que ele queria, né, que era tirar a vida do Centanaro, ele foi ali e começou a tirar as fitas e beliscou as áreas íntimas dele pra poder checar se ele tava mesmo morto. O Donato acabou deixando o corpo ali mesmo e foi embora. Bom, gente, no final das contas a morte foi levada mesmo, como eu disse pra vocês, como um infarto. oito dias depois, no dia 24 de outubro de 97, o Donato também assassinou Maurizio Parente, que era o outro homem que tinha enganado ele e ele acabou matando junto também a esposa dele, a Carla Scotto. Os dois tinham se casado só três semanas antes. E aqui eu quero contar uma citação direta, contando como o próprio Donato descreveu esse assassinato dele. Abre aspas, eu conhecia bem os dois, especialmente o senhor Parente, e por isso eu já sabia que ele costumava andar com o guarda-costas e já estava acompanhando ali a movimentação dele há várias noites. Em uma dessas noites eu decidi que era a hora certa de atacar. Esperei até as quatro da manhã, quando o guarda-costas já tinha ido embora e tentei começar uma conversa com o Parente pra poder conseguir me aproximar dele. Eu disse que tinha uma coisa pra mostrar num saco de plástico e era onde estavam guardados a fita adesiva e um par de algemas. Parente não parece ter desconfiado das minhas intenções, então a gente entrou junto e assim que ele fechou a porta eu comecei a ameaçar ele com a minha arma. Eu algemei o Maurizio e pra ele não gritar coloquei fita adesiva na boca dele. Eu disse que tinha outros comparsos no apartamento pra manter a esposa Carla Scott quieta, mas na verdade ela estava dormindo. Então eu mandei Parente me dar todo o dinheiro que estava dentro do cofre e foi quando a esposa acordou e eu tive que ameaçar ela também. Eu obriguei o Maurizio a me dar a combinação e fiz os dois me assistirem esvaziar o cofre completamente, ou seja, eram 13 milhões de liras e 5 relógios Rolex. E isso foi falado pelo próprio Donato no momento em que ele admitiu tudo o que tinha acontecido. Depois disso, o Donato atirou várias vezes nos dois. Ele usou uma arma calibre .38 e pra não fazer barulho usou um cobertor como um silenciador ali improvisado, né? Esses dois primeiros casos do Donato e Bilantia foram motivados por vingança pessoal porque ele acreditava que o parente e o centanaro eles eram os responsáveis por aquela traição e aquela grande perda de dinheiro que tinha acontecido um tempo ali antes no meio daquele jogo, né? Mas depois disso as coisas mudaram um pouco. O Donato continuou fazendo esse tipo de coisa mas sem uma motivação tão intensa pessoal como essas vinganças, né? Os assassinatos passaram a ser relacionados mais a dinheiro a assalto ou então pela simples vontade de matar. Três dias depois de matar parente e a esposa por exemplo o Donato assassinou um casal de joalheiros os Solari o Donato queria na realidade se livrar dos cinco Rolex que ele tinha roubado de parente mas supostamente alguma coisa deu errado naquela transação ali esses dois joalheiros eles eram idosos e começaram a sentir medo eles ficaram muito desconfiados da procedência desse Rolex, né? Aí o Donato com medo de que eles identificassem ele mais tarde pra polícia ou falassem alguma coisa ele atirou nos dois e antes de ir embora ainda roubou joias do casal algumas semanas depois Donato assassinou Luciano Marro que era um cara que tinha loja de câmbio que fazia troca de dinheiro, né? E o Donato estudou os hábitos do Luciano por algum tempo e quando ele achou mais conveniente ele perto da hora do Luciano fechar a loja dele ele ameaçou ele com a arma esvaziou todos os cofres pegou todo o dinheiro atirou várias vezes no Luciano e depois foi embora de carro dois meses depois o Donato ainda assassinou Gian Giorgio Cano um vigia noturno simplesmente porque não gostava dele, né? Simplesmente porque não gostava não ia com a cara dele mas gente não dá pra descrever todos são muitos mas é interessante a gente notar ali algumas características em comum em comum nos crimes que ele cometia que ele sempre repetia que mostrava ali um padrão que é aquilo que a gente chama de modus operandi do serial killers por exemplo ele geralmente tirava a vida das pessoas de madrugada entre 2 e 5 da manhã usando uma arma calibre .38 Smith & Wenson e o tempo ali entre um assassinato e outro eram bem curtos de maneira geral ele demorava 3 dias ou 6 dias pra poder matar a próxima vítima e quando ele demorava mais era coisa de no máximo 2 meses uma outra característica que alguns estudiosos em criminologia que estudaram o Donato afirmam que ele parecia ser bem metódico primeiro ele sempre fazia uma investigação presencial pra planejar a cena do crime pra estruturar ali a cabeça dele a melhor maneira de abordar a vítima e também ali ele definia um plano de fuga o jeito talvez que ia evitar que as pessoas fugissem né da abordagem dele e por aí vai e além disso ele também sempre tentava controlar a cena do crime ele usava algemas fita adesiva pra poder controlar as pessoas e nesse momento ali inicial ele tinha até a preocupação de apagar todas as pegadas que ele poderia ter deixado e todas as impressões digitais um outro ponto dele era que os cadáveres os corpos eram deixados na cena do crime na mesma posição em que as pessoas tinham falecido o que significa segundo esses estudiosos que o padrão dele era atacar rapidamente e com isso também dá pra ver que o Donato não fazia nenhum esforço pra poder esconder os corpos por fim Donato selecionava pessoas que faziam parte do que ele considerava o submundo de Gênova como por exemplo jovens e garotas de programas estrangeiras depois ele começou a mudar ali ao invés dele fazer só por dinheiro ele começou também a atacar mulheres e sempre mulheres onde elas não tem muito recurso pra não tem família na região ou não conhece ninguém na região ou seja ninguém vai sentir muita falta delas normalmente quando esse serial que eles atacam garotas de programa é normalmente por esses motivos porque eles acham que a pessoa não tem família é como se ninguém fosse perceber ninguém fosse ai tá metida com besteira então deve ter acontecido alguma coisa com ela quando ela tava trabalhando no negócio dela enfim em março de 98 por exemplo o Donato ofereceu a Lijudmila Juzovska uma garota de programa russa de 23 anos dinheiro pra ela entrar no carro com ele e fazerem ali algumas coisas ela aceitou e ele levou a Lijudmila pra uma área mais isolada perto do Pietras Liguris General Hospital claro ele já tinha estudado esse lugar antes então ele fez a Lijudmila sair do carro se ajoelhar e então deu um tiro na cabeça dela e ele assassinou várias outras garotas de programa e foram cinco em apenas em um mês e aí gente não acabou em abril de 98 aconteceram os crimes que fizeram o Donato ser conhecido como o assassino dos trens lembra que eu falei pra vocês no início do episódio então na Páscoa no dia 12 de abril ele entrou num trem de Gênova pra Veneza simplesmente porque ele queria tirar a vida de uma mulher no trem o Donato localizou a Elisabeth Zopetti uma jovem de 32 anos que era enfermeira e que tinha um filhinho de 4 anos então aqui gente já começou os crimes que ele já não cometia só com garotas de programa ele já começou a procurar outros targets e o modus operandi dele já não era só com pessoas que ele queria se vingar pessoas que ele queria dinheiro agora ele já tava atacando qualquer pessoa qualquer mulher que tivesse no trem essa Elisabeth o Donato não conhecia ela ele nunca tinha visto ela antes quando ela foi no banheiro o Donato seguiu ela e arrombou a porta ele usou o que chamou de uma chave especial a gente não tem muitos detalhes sobre o que que era essa chave mas provavelmente ele conseguiu acesso a uma chave mestra do trem de algum jeito gente então ele arrombou abriu a porta e a Elisabeth claro começou a gritar o Donato então tampou a boca dela com uma jaqueta e a atirou na cabeça diferente de como ele costumava agir esse crime aconteceu às três da tarde não de madrugada não teve tanto planejamento e ele alegou que não queria nada dela não queria dinheiro não queria fazer né sexo ele só queria mesmo tirar a vida de uma mulher e é aí que as coisas começam a ficar complicadas né gente porque quando o serial killer já perde o medo de agir numa certa de noite porque ele já viu que nada vai acontecer com ele ele já sabe que ninguém vai fazer nada com ele quando ele começa a perder o modus operandi dele porque já tá tão fácil já tá tão simples que ele agora ataca de tarde também onde tem pessoas voltando do trabalho pessoas indo pro trabalho e é aí que se tornou um terror na cidade de Gênova porque imagina agora antes as pessoas né gente isso não sou eu que tô dizendo isso era o que acontecia na época e o que foi noticiado em todos os lugares na época quando ele atacava pessoas que né que ele tinha que ele queria se vingar ou garota de programa muitas pessoas falavam ah esse serial killer aqui ele nunca vai me atacar porque não sou garota de programa né então agora a situação já ficou complicada né pra cidade porque você não tinha mais como detectar se você poderia ser um alvo dele né porque ele já não tinha mais alvo era qualquer pessoa que tivesse no trem e uma coisa interessante também é que ele foi ele fez essa transição pro trem porque alguém começou a desconfiar do carro que ele teria usado quando ele tava atirando a vida das garotas de programa que era uma Mercedes alguém começou a notar aquele carro alguém lembrou de ter visto aquele carro que ele tava usando e aí ele mudou pro trem porque ele sabia que o trem era mais difícil alguém identificar né era uma pessoa num trem e se ele soubesse agir ele não seria identificado diferentemente de quando você usa um carro que é muito mais fácil enfim seis dias depois do que aconteceu com a Elisabetta no trem ele seguiu o mesmo padrão mais ou menos às onze da noite o Donato entrou em um trem na linha de Genova Ventimilia dessa vez depois de ter perdido muito dinheiro no cassino de San Remo gente essa linha de trem Genova Ventimilia é tipo a linha de trem que a minha sogra usa todas as semanas é tipo a linha de trem que eu já usei também é assim era um horror na cidade naquela época porque todas as mulheres achavam que alguma coisa poderia acontecer se você pegasse o trem de novo ele viu uma mulher jovem agora a Maria Angela Rubino de 32 anos que era uma empregada doméstica e babá ele não planejou nada dessa vez e afirmou ter sentido uma repentina irresistível vontade de tirar a vida dela seguindo o mesmo padrão de Elisabetta ele esperou ela ir no banheiro e arrombou a porta com a sua chave especial a mulher não teve nem tempo para se defender em pouquíssimos segundos o Donato atirou na cabeça dela usando a jaqueta como silenciador Donato ainda afirmou que ficou excitado com a calcinha dela então depois de tirar a vida da Maria a Angela ele ainda se tocou ali e usou as roupas dela para poder se limpar ai ai a gente já repara também a degeneração como eu falei para vocês e ai mais evidente ainda essa coisa que eu tinha falado para vocês do modo super Andy antes ele tinha ali o cuidado para controlar todo o ambiente a vítima ele fazia questão de tirar as digitais e as pegadas da cena do crime só que ai ele começou a se tocar no meio ali da cena do crime em cima da Maria Angela e deixou o DNA dele ali no meio e essa degeneração ali do modo super Andy dele pode ter tido vários motivos talvez aconteceu algum imprevisto alguma coisa que saiu de controle na hora dos assassinatos mas talvez como eu disse para vocês estivesse perdendo medo ou usando alguma coisa ou estivesse bêbado não dá para a gente saber mas alguma coisa dentro dele mudou a morte dessas duas mulheres criou um medo geral como eu falei para vocês porque também além de não ter um modo desoperante não era uma garota de programa assustou toda a população o foco dele naquele momento eram mulheres então todas as mulheres estavam com muito medo e também porque foram dois assassinatos em apenas uma semana e em um lugar onde como eu disse transita muita gente imagina só gente você pegar esse transporte para ir trabalhar ou então a sua filha a sua mulher e as pessoas se questionam será que a gente vai ser a próxima vítima enfim eu não ia pegar nem que me pagassem e assim na Europa as pessoas usam muito o trem muito porque o trem é diferente do nosso Brasil o trem é confortável gostoso enfim é muito diferente essas mortes geraram ali uma revolta pública que levou a polícia a intensificar os esforços para poder investigar e pegar o assassino e também gente lembra que eu falei do carro do bilante do Donato que era uma Mercedes e baseado na descrição desse carro Mercedes preto do bilante onde uma das vítimas uma garota de programa ela teria entrado dentro do carro na noite em que ela foi morta a polícia começou a desconfiar exatamente do Donato e ele virou um suspeito número um e por aproximadamente dez dias a polícia seguiu os movimentos dele durante esse tempo eles conseguiram um DNA de Donato em bitucas de cigarro e em uma caneca de café e adivinha só o DNA claro batia com o mesmo DNA encontrado ali nas cenas do crime os que ele não não tirou né os que ele deixou ali o DNA pra ficar nos dias 6 de maio de 98 o Donato foi preso depois de oito dias na custódia da polícia ele finalmente confessou e por duas horas seguidas ele contou detalhes de como cometeu os assassinatos lembra que eu trouxe pra você umas aspas dele então é exatamente ali bom no total ele matou 17 pessoas nove delas mulheres e oito homens num período curto de apenas sete meses entre outubro de 97 e abril de 98 depois de preso ele foi julgado por 11 meses em 12 de abril de 2000 Pilantia foi condenado a 13 prisões perpétuas e ainda recebeu mais de 20 anos de prisão pela tentativa frustrada de matar uma garota de programa que sobreviveu a história do serial killer mais mortal da Itália chegou ao fim em 17 de dezembro de 2020 ele morreu devido a complicações de saúde depois de contrair covid-19 durante um surto ali na prisão onde ele estava detido antes de morrer ele supostamente disse a uma pessoa abre aspas eu vou pro inferno mas eu estou pedindo adeus por um momento pra me desculpar com as vítimas fecha aspas gente então chegamos no final desse episódio e no final de todo episódio eu trago a minha opinião então se você não quer saber da minha opinião pode ir embora não mentira se você chegou aqui não deixe de dar um like de compartilhar pra algum amigo deixar um comentário que pra mim é muito importante eu adoro saber a opinião de vocês sobre cada caso esse é um caso você que já escuta o podcast você sabe a minha opinião sobre casos com serial killers não gosto porém esse eu achei muito interessante porque aquilo né tá perto da gente eu como eu falei pra vocês meu marido ele é de Gênova ele é nascido em Gênova então eu vou naquela cidade o tempo todo eu tô o tempo todo naquela cidade no mínimo duas vezes por ano uma vez por ano e gente vocês não tem noção Gênova é uma cidade relativamente pequena comparado com o Brasil né e eu fico imaginando tipo imagina aterrorizar aquela cidade são pessoas que tipo são as mesmas pessoas que estão sempre e ai nossa senhora é perto da gente a gente sente muito né cara é muito doido porque normalmente o modus operandi sempre faz com que você saiba como identificar e falar isso não vai acontecer comigo porque não tô no modo tipo sabe mas quando você quando ele começa a mudar e ele começa a tirar a vida de todo mundo qualquer mulher que esteja num trem por exemplo cara você começa a terrorizar todo mundo mesmo e ai foi bom que pelo menos a polícia italiana conseguiu pegar ele logo antes de que mais vítimas acontecessem dentro do trem a verdade é que não tem muita opinião pra poder falar sobre casos criminais tipo sobre serial killers né gente graças a Deus ele foi preso antes de tirar a vida de mais pessoas porém ele tirou a vida de muita gente né e a polícia poderia ter reagido um pouquinho mais rápido antes de ele ter partido pra trem eu acho que nossa pra ele ter chegado naquele estágio ali de estar matando todo mundo num trem 3 horas da tarde a polícia já devia ter feito alguma coisa bem antes né enfim queria trazer esse caso pra vocês que não é um caso que quase ninguém sabe no Brasil espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e agora vamos escutar a opinião do Lucas Lucas o que você tem pra dizer sobre esse episódio sobre esse caso sobre o Donato Bilankia é interessante a gente notar que tem algumas características do comportamento homicida dele que são bem diferentes do que a gente espera de um serial killer pra um crime ser considerado como seriado tem alguns critérios de classificação segundo um sistema que foi criado por autores da criminologia no caso eu tô falando aqui especificamente do Holmes e do The Burger e algumas dessas características são primeiro a idade do serial killer normalmente serial killers começam a matar por volta dos 30 anos talvez um pouquinho mais cedo talvez um pouquinho mais tarde mas ali por volta dos 30 o Donato já tinha 46 quando ele começou seus assassinatos em segundo lugar também os serial killers não costumam ter uma ligação direta com a vítima só que no caso do Bilang que tinha nos dois primeiros assassinatos dele ele matou o parente e o centanaro por uma vingança por uma motivação que foi pessoal relacionada a dinheiro mas pessoal uma vingança e o terceiro ponto que eu queria destacar tá relacionado aos rituais porque os serial killers geralmente tem uns rituais o modus operandi constante que claro com o tempo vai evoluindo mas de forma geral se mantém constante mantém uma essência no caso do Bilang do Donato Bilang a gente vê uma degeneração desse modus operandi ele vai perdendo com o tempo algumas características que no início nos primeiros assassinatos eram importantes e tudo isso torna o Donato um serial killer peculiar único de alguma forma ele não deixa de ser um serial killer porque ele não atende alguns critérios mas ele se torna sui gênero peculiar ele se torna um serial killer com essas características únicas então é isso pessoal vejo vocês semana que vem em mais um episódio do Caso de Reais tchau pessoal e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti